Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames. No vídeo de hoje, voltamos com Marvel's Avengers e sua versão beta, né? Agora, as minhas considerações até o momento, tá? O que eu achei, será que é bom, não é, vale o valor que estão pedindo... Enfim, pessoal, o que eu gostei e o que eu não gostei, tá? A minha opinião baseada no que eu tive, né? Na experiência que eu tive até o momento com a versão beta. Bom, eu acho que não é surpresa pra vocês aqui do canal que a minha expectativa pro game era baixa já faz um bom tempo, né? Eu comentei com vocês que o meu hype era praticamente zero, meu. Mas depois do último evento onde apresentaram, né, uma versão mais atual do jogo, eu realmente fiquei muito hypado e não me aguentei. Eu comprei uma versão digital. A primeira coisa que eu preciso falar aqui pra vocês, pessoal, é que, meu, o que fez, né, o que me fez mudar de opinião foi sim a lapidação dos bonecos e a quantidade de eventos, né, que eles mostraram já naquele vídeo. A beta ficou disponível e eu pude jogar. Nela, pessoal, nós tivemos acesso aí a dois trechos da história original na qual vocês puderam, né, acompanhar em vídeos que nós fizemos aqui. E, basicamente, nós estamos ali vivenciando, né, o Dia dos Vingadores, comemorando junto aos cidadãos de São Francisco essa data muito importante quando um ataque acontece e o seu desfecho, meu, muda completamente o rumo dos acontecimentos que estavam previstos pra aquele dia. Resumindo, os Vingadores são tidos como vilões, cada um vai pra um lado e, ao que parece, né, a sua tarefa principal no jogo vai ser reunir todos eles novamente e colocá-los na ativa, né, mais uma vez. Fim, é isso. Durante esse ataque, lá na ponte Golden Bridge, conseguimos testar um pouquinho do gameplay de cada Vingador já disponível no dia de lançamento, sendo eles Thor, Homem de Ferro, Hulk, Viúva Negra e Capitão América. A primeira coisa que o jogo já nos mostra de cara, né, com essa experiência, é que, embora tenhamos botões que fazem aí, teoricamente, as mesmas funções em todos os bonecos, tipo golpe forte, golpe fraco, golpes especiais e à distância, a mecânica em si é totalmente diferente de um pro outro. Por exemplo, se você tá lá jogando com o Hulk, né, quando você pega um Homem de Ferro, cara, você fica perdidaço de início até entender como o boneco funciona, né, e começar a não apanhar tanto. Isso é muito legal e super bem-vindo ao gameplay. Você vai poder testar cada um deles e escolher qual mais se identificou. Se você curte aí ataques à distância, você vai adorar, por exemplo, o Homem de Ferro, que pode voar, ficar longe, de certa forma, e atacar com os seus lasers, né, e tal. Se você gosta de pancada na cabeça mesmo, pertinho, você vai curtir um Hulk, né, por exemplo. Se você curte as duas coisas ali, um meio termo, a Viúva Negra talvez valha a pena experimentar. Enfim, você testa, escolhe um e upa aquele cara. Se no meio da experiência você enjoar e quiser curtir um outro, velho, de boa, você pode. O game te permite mudar de personagem a qualquer momento e tá aí mais um ponto positivo. Ainda nos eventos dessa primeira missão de introdução, né, na ponte, hein, a gente tem uma boss fight onde você, no comando da Viúva Negra, e sim, pessoal, eu vou continuar falando os nomes que eu aprendi. Não vou ficar americanizando as paradas, não, então, dane-se. Enfim, a Viúva Negra enfrenta o treinador em uma luta que mistura aí quick time events e um combate um pouco mais livre logo na sequência, né. Por fim, após esses eventos aí, você conhece e controla Kamala Khan, a Miss Marvel, em duas fases também de história, onde junto do Dr. Bruce Banner, né, o Hulk, você precisa encontrar o Jarvis, aquela inteligência artificial do Stark, pois só o Jarvis vai conseguir encontrar Tony Stark. Lembre-se, você está à procura dos Vingadores pra reuni-los. Nessas duas missões, você realmente conhece muito da mecânica dos dois personagens, principalmente do Hulk, tá, que é o maior tempo que você passa jogando ali. Não são missões curtas, o que eu achei super legal, você vai ter aí uma baita chance de testar um pouco de tudo desses dois e até mesmo se simpatizar demais com a Kamala, que, meu, até onde eu entendi, é o personagem principal de tudo isso. Caras, ela é você, tipo, fã de Vingadores em um universo onde eles são reais e você tem a oportunidade de conhecer cada um, meu. Basicamente é isso aí. Tá ligado o Peter Parker lá do MCU? Aquele garoto, né, desacreditado por estar vivendo aí tudo o que está vivendo ao lado, né, dos seus heróis? Pois bem, Kamala Khan é isso aí. A maneira com que eles fizeram, né, os diálogos bem elaborados fizeram dela nessa beta o tchan do negócio, na minha opinião. Não há como não se identificar, pessoal. É sério, ela está muito legal. Ah, inclusive, são nessas missões que você vai enfrentar mais um boss. Você vai pegar mais uma boss fight aí bem legal contra o Abominável, que cá entre nós, meu, também ficou show demais em sua versão do jogo. Tá, terminou as missões de história? Aí que a beta começa de verdade. Galera, várias opções vão ser abertas para o jogador, né, e você pode testar aí missões em modo cooperativo. Vai conhecer também uma sala de treinamento por nome Harm. Basicamente aí é um simulador, né, para você conhecer mais de cada... da mecânica, né, de cada personagem, testar cada um deles em co-op ou não, e no fim, ganhar recompensas. Joguei por horas muito do conteúdo que a beta me deu e confesso que até agora eu não fiz tudo. Já joguei ao todo, eu acredito que aí umas 10, 11 horas, né, e, velho, não terminei tudo ainda. Cara, é muita coisa. Se isso refletir um pouco do que o game final vai trazer, estouro, show, valeu a pena o investimento. De tudo que eu vi, testei e retestei, né, eu posso afirmar para vocês que o combate se destaca acima de qualquer outro bom elemento do jogo. O foco e o brilho de Marvel's Avengers é, sim, o combate, a ponto de você, tipo, passar horas batendo em tudo quanto é coisa sem nem se dar conta do tempo que está passando no mundo real. Mano, é sério. O combate viciante e divertido é, de longe, o ápice do jogo e, talvez, só olhando, vocês não vão conseguir entender o quão prazeroso ele é. Você sente o peso dele, onde? Jogando, né? Sim, galera, jogando. Olhando aí gameplay pelo YouTube, você pode até achar legal, mas não vai te passar o peso que o combate tem, a diversão que ele tem, principalmente, quando você está jogando aí com uns bonecos brutos, tipo Thor e Hulk. A cada pancada, cara, a cada pisão, né, que o Hulk dá, até mesmo correndo, meu, o controle treme pra caramba. E, na minha opinião, detalhes como esses dão um tesão do caramba no que o game mais se propõe. Pancadaria viciante pra baixo e pra cima com recompensas, claro. Inicialmente, pessoal, eu torci o nariz vendo aqueles montes de androide e tal, né, como inimigo, mas, olha, eu, Calil, em determinado ponto da beta, eu cheguei a não me importar mais com isso, porque, independente de quem for, né, o boneco, a skin que ele tiver, bater neles, cara, no jogo é uma delícia. E você tá nem aí se o bagulho é robô, se o bagulho é humano. Mano, é divertido. E também, né, de certa forma, hein, desafiador. Eu digo isso, pessoal, mesmo... Porque mesmo no modo normal, né, Quando eu joguei em co-op, cara, eu passei por diverso sufoco, porque o que eu entendi, o jogo, ele aumenta a quantidade de inimigo de acordo com a quantidade de jogadores no modo cooperativo, e isso, cara, meu, é o suficiente pra te pôr em maus bocados aí, em alguns momentos, né. Eu não joguei, né, nos modos mais difíceis ainda, Mas já no normal, eu posso afirmar pra vocês que, sim, vocês vão encontrar certos desafios pela quantidade de inimigos que vão aparecer pra cima de você em alguns lugares. Então, sim, é divertido, mas também desafiador em certos pontos. Legal. Cada personagem, ele tem a sua árvore de habilidade própria também, e você vai conseguindo pontos conforme for jogando, né, esses pontos pra poder gastar lá. Acreditem, cara, essas habilidades fazem total diferença no seu gameplay aqui em Marvel Avengers também. O meu Hulk, né, de início, ele nem se compara ao que o meu Hulk atual, ele consegue fazer com os bonecos, meu, e cada coisa, cada coisa nova, né, que você aprende e executa certinho, no timing certo, é muito prazeroso. Na beta, a gente tem uma árvore de habilidade escapada, digamos assim, e mesmo assim, é possível fazer muito estrago, pessoal. Na versão final, essas árvores, né, já foi dito aí pelos desenvolvedores que elas são muito mais amplas. Eu fico só imaginando o que mais o meu Hulk vai aprender quando chegar essa versão. Não dá pra imaginar. Hoje já faz muita coisa. Também temos uma loja no jogo, tá, com cosméticos pros bonecos e outros itens bem legais, né, como gestos, colecionáveis, placa pra pôr no perfil do seu Vingador, tal, e outras coisas. Tais itens, eles podem ser conseguidos com créditos ganhos no próprio jogo. Existem desafios diários e semanais também que te darão aí a possibilidade de adquirir, né, esses itens mais rápidos. No beta, pessoal, a gente viu aí que todos os itens estavam ali como free, destacados como grátis, né, ou seja, possíveis de se conseguir apenas jogando. Mas o fato de terem essas nomenclaturas, caras, claramente nos diz, né, que nós teremos também itens pagos no jogo final. Com certeza, cara. E nem preciso dizer que serão os itens mais legais, né. Uma coisa que eu achei bacana é que a promessa original do jogo é que todos os novos bonecos, né, todos os novos heróis, personagens, eles vão chegar gratuitamente pra todo mundo. Mas é óbvio que também vai chegar com eles uma loja extensa com itens pagos. Não se iludam, né. Mais um ponto muito favorável ao jogo, né, algo que me deixou bem feliz, vamos assim dizer, são os diálogos. Até onde eu pude ver, né, nessa versão beta, eles são muito legais, não deixando aí o tédio, né, das caras, saca, pessoal? Nos momentos onde o quebra-pau não tá rolando, ou até mesmo durante eles, né, falas engraçadas do Tony Stark, por exemplo, ou o entusiasmo da Kamala por tá ali no meio daquilo tudo, vão te fazer rir e simpatizar ainda mais com os personagens. A dublagem, ela tá sim primorosa e o estúdio responsável pela localização foi muito inteligente, trazendo vozes já conhecidas por todos nós no universo cinematográfico da Marvel. A voz do Homem de Ferro e do Capitão América, por exemplo, são dos mesmos dubladores, né, dos atores dos filmes atuais. Teve gente que disse também que a voz do Thor é o mesmo dublador, mas eu não consegui notar, se for, depois a gente vê. Tipo, caras, isso ficou tão bacana que quando, tipo, na minha opinião, né, quando eu tô jogando lá com o Homem de Ferro e ele fala alguma coisa, alguma besteira, velho, só vem na cabeça o rosto do ator. Tipo, é o Homem de Ferro que a gente sempre conheceu. Parabéns à equipe que escolheu o elenco, ficou muito bom. Como vocês já viram, né, nas lives, nos vídeos que nós fizemos aqui e em tantos outros vídeos aqui no YouTube, esse é um game que você pode jogar sozinho ou não, tá? Se escolher jogar sozinho, o computador, ele vai te jogar no mapa, né, com mais três bonecos ali controlados por inteligência artificial. Agora, se você quiser jogar com os amigos, você pode jogar em até quatro pessoas de maneira, né, cooperativa. E, ó, na real mesmo, é o brilho do jogo. Cara, é muito legal você jogar cooperativo com os amigos. Eu joguei com mais um amigo, né, e dois bonecos. E, ó, eu quero, né, mais pra frente aí poder pegar mais três amigos e nós quatro aí enfrentar os inimigos, desbravar os mapas e tal. É muito legal, é muito divertido. E quando você for jogar a beta, sim, experimente jogar com outras pessoas. É divertido demais. Mas nem tudo são flores, né, pessoal? Falei pra vocês que eu ia estar dividindo esse vídeo. Primeiro falando o que eu gostei e tal, o que me encantou, algumas coisas, né, legais e tal. E depois, o que eu acho que dá pra melhorar, né, o que eu não curti de início. Coisas que, poxa, se chegassem pra mim, pô, Calil, e aí, o que você faria com isso? Ó, eu mudaria isso, isso, isso. E agora eu vou falar também, né. O que pode ser um problema no jogo a longo prazo, na minha opinião, tá, é o fato da gente conseguir melhorias, mas em nada elas mudarem ali, tipo, o visual do boneco. Por exemplo, Mortal Kombat, Assassin's Creed, Monster Hunter, The Division 2, Destiny. São jogos onde você doa, né, o seu tempo ali pra conseguir gears legais que mudam a aparência do personagem. Tipo, você sair desfilando com as peças novas, mostrando pra todo mundo. Olha só, tipo, tô usando isso aqui porque eu matei aquele boss lá, porque eu fiz aquela coisa tal, porque eu fiquei X horas, né, grindando, sei lá, enfim, né. Aqui, pessoal, é um pouco diferente. Você consegue, sim, torso, bracelete, sei lá, bastante coisa. Só que em nada elas mudam a aparência do boneco, entendeu? Elas não mudam nada. Elas aumentam, sim, o seu poder, né, ajudando aí o boneco a subir de nível e tal, ficando mais forte. Mas, na aparência, não muda nada. Nós temos, sim, skins já prontas no jogo e vamos ter trocentas outras, né. Só que são aquelas skins prontas que mudam a aparência por completo. Eu acho... Isso é minha opinião, tá, pessoal? Eu acho muito legal quando você, pô, você vai se matar pra matar um bosta. Então, pode dar, Monster Hunter, vai. Você se mata pra matar um monstro tal lá, e aí você recebe aquelas gears, né, aqueles trajes, aquelas roupas, aquela coisa legal, só pra você ficar desfilando, todo mundo saber que você matou o bicho, ué. É uma recompensa legal, entendeu? É uma recompensa legal. Tô lá com o Homem de Ferro. Pega um torso novo. Pô, eu quero colocar aquele torso. Eu quero ver o quão diferente o boneco fica. Mas, aqui, não fica. De início, é legal. Mas, daqui a alguns meses, anos, né, vamos assim dizer, quanto tempo você vai estar disposto a investir pra conseguir só equipamento que vai deixar o boneco mais forte? Tipo, você já atingiu o ápice. Você já tá no nível máximo, tá no poder máximo, tá em tudo padinho lá, bonitinho. Qual vai ser o atrativo pra continuar jogando, tentando buscar, né, entendeu? Sei lá, cara, mas é a minha visão. Eu acho que se eles mudassem isso, tá ligado? Colocar ali, sim, gears diferentes na qual você... Tô lá com o Hulk. Mato lá um inimigo tal e consigo um bracelete épico dourado, sei lá no quê, muito louco. Eu posso ter a opção de colocar ele e já ficar com a aparência dele no meu braço. Ou fazer que nem tem Assassin's Creed, né, que é aquele botão de aparência. Onde você escolhe, você define se você quer a aparência da nova peça que você pegou ou você quer manter a aparência da skin que você tá usando. Aí mata pau, cara. Aí mata pau. Coloca sim gears pros caras poderem vestir e a opção do cara poder escolher se quer que ela apareça ou se quer que mantenha a skin. Aí fechou. Aí é da hora. Outro detalhe que eu não curti muito em alguns momentos, pessoal, eu notei, cara, na real, muita queda de frame. Tipo, mano, significativo demais. Eu jogo no PS4 Pro, né, então é 30 FPS ali cravado. Só que, cara, chegou um momento assim que o bagulho caiu drasticamente de lagar tudo, travar tudo e nem tinha tanto boneco assim na tela quebrando o pau, tá ligado? Quem tava na live aí também pôde ver, né, o ocorrido e tal. E isso seria legal que corrigissem o mais rápido possível. Quando não estraga a experiência, beleza, dane-se e bola pra frente. Mas quando estraga, aí não dá. O negócio fica sério e precisa ser corrigido. Provavelmente, né? Provavelmente não, né? Na futura geração isso aí acabou, né? Mas, pô, e nós aqui na geração atual como é que fica? Então, sim, precisam corrigir. Boneco burro! Boneco burro! A gente encontra o tempo todo, sabe? Inimigos que tão ali lutando com você, do nada, viram as costas e vão pra outro lugar enfrentar outro, tá ligado? Ou então, você, tipo, sei lá, vem 10 inimigos em cima de você. 8 tá lutando com você, 2 tá andando no mapa, olhando pro lado, não fazendo nada. Então, fica estranho, né? Gráficos, vamos lá. O jogo, ele tá bonito. Tanto que, como eu falei pra vocês, foi o tapa que deram nos personagens, cara, que me fez, assim, falar Caramba, eu tenho que jogar esse game. E depois, o segundo fator foi aí a quantidade de coisas que eles mostraram no último evento, no último vídeo. Então, assim, tá bonito. O jogo, ele tá muito bonito. Porém, galera, ele poderia ser melhor, tá? A gente, conforme o quebra-pau tá acontecendo, você nem nota, nem repara nisso aí, nada. Mas nas cenas onde você tá dentro do Queen Jet, né? Quando você acaba de fazer uma missão, a câmera chega muito próxima, tal. Você percebe que tá muito... Cara, tá fraco, vai. Perto do que nós vemos hoje em dia, poderia ser melhor. Então, se eles continuarem lapidando, né, ao longo do tempo aí, vai ficar bem legal. Principalmente o lance do cabelo. Cara, o cabelo me incomodou. O cabelo me incomodou. Notem, podem ver aí, ó, nessas cenas que eu tô mostrando, que não tem uma fluidez, cara. Não tem fluidez no cabelo. Um vento ali, orgânico, natural. Não, é um treme-treme. Tá bizarro, tá estranho, né? Não é pirraça minha. Vocês tão vendo, ó. Tá estranho. Isso aí precisa arrumar, cara. Na moral, pô, um jogo tão bacana, tão promissor, com um negócio tão grotesco, feio assim, cara. Não, melhora isso aí e deixa o negócio mais orgânico, né? Um balançar mais natural pra ficar aceitável, beleza? Recompensas, né? O loot. Eu vi bastante gente reclamando, né? Falando que o loot tá fraco, tal. Tem que, né, ficar atento nisso aí. Galera, assim, eu, particularmente, tá? Eu, Kalil, eu não tive muito problema com isso, tá? Eu sei, eu vi, né, que os melhores loots, eles vêm aí dos bonecos mais fortes, não são de todos. E isso tá ok pra mim. Na minha opinião, tem que ser assim. Os melhores loots têm que ser dos inimigos mais difíceis, dos boss, por exemplo, tal. Se for loot fácil, caindo a todo momento, ia rapidinho você ficar fodão, ficar com os melhores equipamentos. Meu, não te estimula a continuar buscando coisas melhores. Minha opinião, minha visão. Ainda mais aqui, num jogo, onde esses loots aparentemente só melhoram o poder do boneco, não mudam, né, sua, ah, visual. Então, tipo, ué, dane-se, tá ligado? Ah, eu não me importo se eu só pegar loot fudido no final da fase, ou matando um boss, tal. Isso vai me estimular a continuar jogando. E boa. Se fosse o caso de cada item, seja ele legal ou não, mudar a aparência, aí talvez tivesse um peso maior no negócio. Tipo, ah, caramba, mano, toda hora que eu quero pegar um bracelete legal, não vem, vem só bracelete zoado. Quero tanto aquele capacete dourado, muito louco, brilhoso, tal, mas quase nunca acho. Só chega pra mim aqueles capacetinhos zoadinhos, simples, sem cor, tal. Aí, justifica. Mas como nada tá mudando a aparência, dane-se, mano. Bora jogar. E quanto mais demorar pra upar, na minha opinião, desde que existam várias coisas a serem feitas e isso não fique repetitivo, é melhor. Eu não vejo problema nenhum, né, em demorar pra ficar fortão, em demorar pra alcançar o ápice, desde que o conteúdo que eles coloquem no game final seja divertido, criativo e não me dê tédio, cara. Não seja repetitivo. Porque independente do loot, cara, esse jogo, cara, ele tem tudo pra ser repetitivo. Entendeu? Ele tem tudo pra ser repetitivo. Eu não sei como eles vão colocar trocentas fases, trocentas missões diferentes. Talvez, né, o lance seja lançar boneco atrás de boneco pra que você jogue tudo, todas as mesmas coisas de novo, só que com mecânicas diferentes. Não sei. Mas ele tem tudo pra ser repetitivo. Então, assim, os caras vão ter que suar, vão ter que fazer algo bacana pra que mantenha, né, ali a atenção do jogador. Eu tô adorando o game, pessoal, tô adorando o jogo, mas vamos lá, é o meu primeiro final de semana com o jogo. Um ano fazendo sempre as mesmas coisas, como é que vai tá o meu hype? Não vai tá a mesma coisa que nesse final de semana, óbvio. Por isso, eles vão ter que ser criativo, tem um desafio aí. Vamos ver o que o jogo final, né, e o que os meses a seguir nos vão revelar sobre o jogo. Não há como saber hoje, pessoal. A galera pergunta, ô, Calil, o jogo vai ser repetitivo? Mano, como é que eu vou responder isso, velho? Eu não sei, eu não sei o que os caras tão fazendo, tá ligado? Mas é algo que a gente vai descobrir daqui um tempo. Vamos ficar de antena ligada. Esse game, ele vai pegar os fãs, caras. Na real mesmo, entendeu? Ele vai pegar os fãs. Não adianta, ah, nunca vi um filme da Marvel, nunca li nenhum HQ, nenhum... Velho, esse jogo pra você, ele vai ser mais um Destiny, mais um The Division 2, tá ligado? Não vai fazer diferença. Agora, pra quem ama esse trem, velho, faz toda a diferença. Porque embora existam games, né, com a mesma proposta no mercado, poentam, né? Cara, aqui você tá controlando os heróis que você aprendeu a gostar desde criança. E é o que pega, né? Os jogadores logo assim, pá, de cara. Vale a pena pagar 300 conto no jogo? Não, cara. É o que eu falo, mano. Jogo nenhum vale 300, 350, 400, 500, né? Que nem a gente tá vendo ultimamente, não vale. Entendeu? Mas, se você é muito fã... Cara, eu sou muito fã. E o bagulho me clicou. Me clicou. Eu fui lá, eu não aguentei. Eu comprei. E tô me divertindo pra caramba. Mas esse sou eu. Então, agora sim, ó. Espera o final de semana gratuito, tá? Onde você vai poder testar. Aqui na descrição você vai ter as datas, tudo certinho. Testa lá. Se o game te clicar, você vai e compra. Se não, espera uma promoçãozinha, cara. Sempre tem. E quando chegar, você faz a aquisição e sai se divertindo também junto dos seus amigos. Porque é pra isso que esse game existe. Entrar na pele dos Vingadores junto dos seus amigos. Galera, o vídeo ficou enorme. E tem tanta coisa ainda pra falar, meu. Agora que eu dei uma olhada aqui no meu roteiro aqui, tem coisa pra caramba. Mas, quem sabe, eu faço mais um aí durante a semana, né? Galera, é isso aí. Essas são as minhas impressões, minhas considerações da beta, ok? E tô muito ansioso pra jogar mais uma vez, né? No próximo final de semana, no outro. E logo que o game sair. No próximo dia 4 de setembro. Teremos lives e lives aqui no canal. Ou também... ou não, né? E também lá na plataforma roxinha. Beleza? Galera, muito obrigado por essa atenção. Se você ficou até aqui, tá? Se você ficou, digita lá. Assemble. Beleza? Só pra eu saber que você acompanhou até o finalzinho. Galera, muito obrigado. Mais uma vez, repito. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais. Principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. A galera do Telegram tá te esperando. E os links todos na descrição. Quer continuar apoiando o nosso trabalho e ajudando pra que nós cresçamos cada vez mais? Veja também os dois vídeos que vão ficar aqui na sugestão final, beleza? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho